A gente, tô aqui cega de hoje, manhã não caiu na trollagem, não deu certo, tentei trollar, mas ela viu logo que era prótese, e eu cobri isso aqui tudo, cobri, mas ela viu que era de mentira, ela disse, até parece que eu não sei o que é de mentira, a vontade de sair demora, ó. Vou mostrar pra vocês a reação dela, foi péssima. Olha, eu coloquei, minha filha. Oxi, oxi, oxi. Ó. O quê? Tcharam! Ah, xuxi, xuxi, xuxi. A gente tem que sair de mentira. Oxi, isso aqui é de mentira? Aonde? Pega. Ó, isso aqui é de mentira? Me pega, não tá doendo, porque eu coloquei hoje. Ah, meu Deus, vem se pega hoje. Mulher de verdade, menina. É que eu quero que a menina. É silicone. É silicone. É silicone. Mulher, é silicone, manhã. Se eu quero que eu quero, não sei o que eu quero. Tiga, ó, pensa aí, eu tô aqui na Naldi, eu tô aqui na Naldi de hoje. Ó, pensa. Ó. 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 Obrigado.